Salve, salve, galerinha deste piauzão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais um aula de matemática, a EGTAPA 7. E hoje a gente conclui, caso haja ainda alguma dúvida, professor, relacionada ao primeiro sistema de capitalização. Sistema de capitalização simples, estou falando mesmo, dele mesmo, do juros simples, professor. Onde é que a gente paga juros, professor? Quando atrasa a conta. Mas a gente começou a entender que às vezes nós também recebemos juros, não é isso? Quando, professor, em aplicações financeiras, professor, caso mais comum que a gente recebe juros, que é de conhecimento, eu acho, de toda a população do Brasil, é guardar dinheiro na caderneta de poupança. Ganha juros, professor? Ganha. Não é lá essas coisas, não, mas ganha. Deixa eu perguntar para você, você vem acompanhando as aulas direitinho? Já entendeu que dá para resolver qualquer questão de juros simples, repito, qualquer questão de juros simples, utilizando-se daquela fórmula, juros é igual a CIT sobre 100. Só que temos que ter dois cuidados, com as unidades e com o tempo, professor. Tempo considerando-se sempre para um mês, 30 dias, para um ano, 12 meses. Que a gente já criou-se o hábito, quando a gente pergunta para vocês, um ano tem quantos dias? O aluno já diz assim para mim, professor, 365 dias, está certo? Está. Mas para a matemática financeira, não. Para cada mês, 30 dias. Se 12 meses, cada um há 30 dias, professor, totaliza 360 dias. No ponto com o caderninho, meu boa noite para você que já está conectado aí pelo YouTube, vamos que vamos. Boa noite, grande Gabriel, e a todos que já se fazem presente. Estou vendo dois polos conectados conosco. Boa noite, Santo Antônio de Lisboa. Boa noite, Sussuapara. Sejam bem-vindos. Trabalhar e exercitar. Para em cima dessas atividades, caso haja dúvidas, a gente vai esclarecendo nesse bate-papo pelo chat. Pode ser? Vem cá. Está aí na telinha de vocês, conteúdo. Matemática financeira, sistema de capitalização simples, o famoso juro simples, professor. A gente pode estar trabalhando com o juro simples com o conhecimento que nós já temos de porcentagem, do cálculo de porcentagem de um número, sem a necessidade da fórmula. Mas, conversando com os alunos, estes disseram sentir-se mais seguros com a utilização da fórmula. Porque o meu trabalho com a fórmula é ler o enunciado, perceber quais foram os dados informados, e após o reconhecimento desses dados, o nosso trabalho é meramente de substituição. Nós vamos ter que procurar dentro do enunciado se já foi nos informado o juro, o capital, a taxa, o tempo, professor. E temos que ter alguns cuidados. Vamos recordar tudo isso agora? Então, se você não estava na aula passada, aproveita para tirar dúvida e aproveita para fazer a tua anotação. A gente, na aula passada, apresentou essa relação para você como sendo uma relação que resolve qualquer questão de juros simples. Então, é só você anotar aí. Repete aí comigo. Juros é igual a CIT sobre 100. Ou seja, os juros é nós pegarmos o valor do capital, multiplicarmos com a taxa, que é a minha porcentagem, multiplicarmos com o tempo e dividir tudo por 100. Alguns alunos me perguntaram, na aula anterior, com relação à fórmula do livro. No livro, professor, a fórmula está assim, juros é igual a CIT. Pesquisaram na internet, também disse, professor, está, é CIT, professor, não tem esse senha embaixo. Por que está diferente aqui? No livro, ele pede que você considere e utilize essa fórmula, mas a taxa, utilizando-se da fórmula nesse formato, ela tem que estar sempre na forma decimal ou na forma fracionária. O que foi que nós fizemos? Nós entendemos que toda porcentagem, ela pode ser representada na forma de uma fração. Então, professor, não é qualquer fração, é uma fração de denominador 100. Então, na realidade, nós fomos lá, colocamos o 100 embaixo, para não haver a necessidade da minha porcentagem estar na forma decimal. Porque este 100 embaixo, professor, vai fazer com que a minha taxa fique na forma fracionária, que é o equivalente da forma decimal. Agora, algo que é de interessante em colocar este 100 embaixo, é que este 100, ele se torna divisor, não só da taxa, mas também do capital e do tempo. Então, muitas das vezes, ele vai servir como simplificador aí na questão, diminuir o meu trabalho, diminuir a minha conta. Então, anotado aí a fórmula, professor, juros, é igual a CIT sobre 100. Onde, professor? O Czinho, a letrinha C, ele vai representar para mim o capital. O I vai representar a taxa, que é a minha porcentagem. O T, o tempo. Tem livro que vem no lugar desse tempo, professor, vem um N, professor. Então, se você vê um Nzinho, você já sabe que está representando o tempo, o período, professor. Tem alguns livros que vem um N, tá bom? J de juros, M de montante. Prof, atenção, tinha um negocinho lá, professor, que o senhor disse que era para a gente ter cuidado. Sempre. Você gosta também mais da fórmula, Gabriel? Olha, mais gente chegando. São João da Vajota. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para participar do chat, tá bom? Então, prof, o que é interessante aqui? É que para nós aplicarmos essa relação, nós temos que, primeiramente, ter cuidado com essas duas unidades aqui. Taxa e tempo. Antes de você realizar qualquer tipo de conta, vou repetir. Antes de você realizar qualquer tipo de conta, você vai ter que observar a taxa, quais as unidades da tua taxa, professor. Normalmente, a taxa, professor, ela vem nas unidades A.D, A.M, A.A, professor. O que quer dizer isso, professor? Eu tenho uma taxa que é de tantos por cento ao dia. Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado, que ela vai ficar muito apertada ali. Está em cima aqui, professor. Taxa. Vai ficar melhor assim. Quais são as unidades da taxa, professor? A.D, A.M, A.A. Pelo menos, a abreviação. Ou seja, eu posso ter uma situação, problema, onde a incidência desses juros vai ocorrer em tantos por cento ao dia, ou em tantos por cento ao mês, ou em tantos por cento ao ano, professor. Só existem essas três taxas? Não. Essas são as mais comuns. Essas são as que vocês irão observar na maior parte das situações, problemas. Prof, tem que também ser observado a questão do tempo, professor. O tempo, ele pode vir, professor, na unidade dia, na unidade mês, na unidade ano, professor. Uma dessas aqui, professor. Aí, o que eu tenho que observar? A questão da unidade, professor. Se a minha taxa, se a minha porcentagem estiver ao dia, o meu tempo tem que estar na unidade dia. Se a minha taxa, professor, estiver ao mês, o meu tempo tem que estar na unidade mês. Se a minha taxa estiver ao ano, o meu tempo tem que estar na unidade ano. E se não tiver, professor, nós vamos ter que realizar uma conversão de unidades. Você sabe transformar ano para mês? Mês para ano? Professor, é fácil. Nós aprendemos o quê, professor? Que dentro de um ano, professor, nós temos exatamente 12 meses, professor. Que equivale a 360 dias. E para a matemática financeira, um mês corresponde a exatamente 30 dias. Então, se o cara disse para mim que eu tenho dois anos, isso equivale em meses a 24 meses, professor. Se eu tenho, professor, 36 meses, isto em ano, equivale a exatamente três anos. Basicamente, algumas continhas. É, é verdade, Gabriel. Às vezes, ele fala também, utiliza-se dessa unidade de tempo que você colocou aí para mim no chat. Quinzena, né? Quinzena, professor, corresponde a metade de um mês. No caso, 15 dias. A gente pode também estar se utilizando de quinzena. Ele pode dizer que cobra tantos por cento a quinzena, professor. A cada 15 dias. E aí vai. Então, vamos tentar ver o que a gente faz com essa fórmula aqui. E aí está o chat para vocês estarem perguntando, tá bom? Vamos que vamos. Olha só, professor. Olha a primeira situação que a gente trouxe para vocês. Como eu falei anteriormente. Para juros simples, dos dois sistemas de capitalização, o próprio nome já diz. É o mais simples de todos. Por quê, professor? Eu consigo resolver qualquer questão me utilizando daquela fórmula. O que a gente faz inicialmente? A gente anota os dados, professor. Ele disse para mim aqui que uma dívida de R$ 200,00. Pronto. Achei que consegui colocar a canetinha. Uma dívida de R$ 200,00 é feita a taxa de juros simples. Sistema de capitalização simples, mensais a uma taxa de 2% ao mês. Professor, ele já me deu duas informações importantes. Vou anotar aqui. Quais foram as informações que já foram dadas? Professor, ele me deu aquele R$ 200,00. É o valor original da dívida. É o meu capital. Ele disse que esse capital vai correr juros, professor. Em cima dele, de 2% ao mês. Ele me deu o I, professor. Por cento ao mês. Olha a pergunta. Calcule os montantes ao final de cada mês, durante os quatro primeiros meses, professor. Prof, ele quer que o senhor ache o montante, professor. Durante os quatro primeiros meses. E aí a pergunta logo em seguida. Quando a dívida terá que ser liquidada em uma única parcela? Olha, eu posso fazer um cálculo só. Ou eu posso fazer como a questão está fazendo a pergunta aí para mim, professor. Ele está querendo que a gente faça mês a mês. Se eu fizer mês a mês, eu vou estar me utilizando apenas do que nós aprendemos de porcentagem de um número. Ou seja, a questão me informa que está havendo a incidência de uma porcentagem ali, professor. De quanto que é ela? De 2% ao mês. Ou seja, todo mês será acrescido, professor, 2%. Só que no sistema de capitalização simples, nós o definimos, professor, como sendo os juros que a minha taxa, a minha porcentagem, ela sempre incide em relação ao valor original. As unidades já estão ok, né, Gabriel? Mas é que ele pediu que nós fizéssemos mês a mês. Ou seja, vou fazer dos dois jeitos. Do jeito que a questão pediu. Vamos calcular quanto de juros, professor, ele vai receber no primeiro mês. Prof, a própria questão diz para mim que serão pagos 2% ao mês. Ou seja, no primeiro mês vai ser pago 2% de 200. Quanto que vai dar aqui esses 2%, professor, de 200? Aqui você pode fazer o cálculo pelo processo que você achar mais adequado. Durante as nossas aulas, nós vimos que dá para fazer esse cálculo de cabeça, professor. Como? A gente viu aquela regrinha dos pulos, onde para calcularmos 1%, bastava que nós dessemos dois pulinhos com a vírgula para a esquerda. Então, olhando para aquele 200, dando dois pulinhos com a vírgula para a esquerda, nós conseguimos calcular mentalmente que 1% de 200 é 2 reais. Se 1% de 200 é 2 reais, 2% passa a ser 4 reais. Ou seja, quer dizer que a cada mês será pago, professor, 4 reais de juros, professor. Prof, e quanto que vai ser o meu montante, professor? Ele pediu que a gente calculasse o montante mês a mês. O que é montante mesmo, professor? Montante é sempre a soma do capital com os juros, professor. Montante é sempre a soma do capital com os juros. Então, se o capital inicial era 200 reais, os juros de 4 reais, que vai ser para o primeiro mês, o montante ao final, professor, do primeiro mês, vai para 204 reais, professor. 204 reais. O que acontece é que quando nós formos calcular os juros no segundo mês, eu vou calcular novamente 2% de quanto agora, gente? Eu vou calcular no segundo mês 2% de novo. Ele não disse para mim que sempre é 2%? Então, agora é 2% de quanto? O que você acha, Gabriel? É 2% de quanto agora? Continua de 200 ou de 204? E aí, o pessoal dos polos? Colano do Gurgueia, Santo Antônio de Lisboa, São João da Barjota, se eu sou a para? Prof, é 2% de 200 de novo. Hoje, professor, mas ele não já ganhou 4 reais? Ganhou. Mas o nosso sistema de capitalização é o sistema de capitalização simples, professor. Que é aquele que a taxa de juros sempre incide em cima do primeiro valor. Se nós estivéssemos falando de juros compostos, nesse caso, a taxa de juros mês a mês, ela sempre incidiria em cima do valor atualizado. Ou seja, no valor do montante que nós haveríamos estar encontrando mês a mês aí. Prof, então, 2% de 200, professor, dá novamente 4 reais. Ou seja, qual que é o montante ao final do segundo mês, professor? Professor, o senhor já vai para 208 reais. Prof, vamos para o terceiro mês, professor. São 4 meses, né? Professor, eu vou ter que fazer mês a mês? Não. Você não vai ter que fazer mês a mês. É porque a gente vai fazer aqui uma colocação para que você entenda que nem daquela fórmula nós precisamos. É estimular o raciocínio de vocês quando trata-se de sistema de capitalização simples. Eu quero que vocês entendam que qualquer porcentagem, professor, ela sempre vai incidir em cima do valor inicial, em cima do capital. Então, se eu perguntasse para você, será que tinha necessidade de eu fazer esse cálculo mês a mês? Se nós percebemos que o juro sempre será o mesmo? Porque se eu fizer no terceiro mês novamente aqui o meu cálculo, professor, nós vamos ter novamente 2% de quanto? De 200, professor, de novo. Ah, é, professor, sempre em cima do capital, professor. Ó, não vai mudar, professor. Se for juros simples, se o cara disser que é 2% ao mês, é 2% para o primeiro, 2% para o segundo, 2% para o terceiro, e aí vai. Prof, então, pelo que eu estou entendendo, eu precisaria fazer o cálculo dessa porcentagem uma única vez e multiplicar pela quantidade de meses que ele fez a aplicação ou que a conta está atrasada. Aqui, novamente, ia dar R$ 4,00. Professor, o nosso montante agora da dívida já está em R$ 212,00. Ah, professor, vai aumentando de 4 em 4? Isso. Professor, está faltando só o quarto mês aqui, ó. Para a gente fechar com chave de ouro, professor. Vou calcular de novo, 2%. Estou fazendo isso porque a questão pediu de R$ 200,00, professor. Ah, sei até de cabeça, estou na automática, é 4, professor. Professor, quer dizer que ao final dos 4 meses, professor, a pessoa terá um montante de R$ 216,00. O que é que eu quero que vocês entendam nesse passo a passo, o porquê da questão ter pedido mês a mês? Eu quero que vocês entendam que nós temos dentro do sistema de capitalização simples, professor, a taxa de 2% ao mês. Se você perceber, professor, o resultado é o mesmo mês a mês. Então, por que nós não pensamos assim? Se eu sei que a taxa de juros é sempre a mesma, independente do meu período, eu calculava para o primeiro mês, 2% de R$ 200,00. Deu R$ 4,00. Eu sei que vai ser R$ 4,00 em todos os meses. Por que a gente não pegava logo, professor, R$ 4,00 e multiplicava por 4, professor? Já que seriam quatro contas que nós teríamos que fazer. Quatro vezes quatro daria R$ 16,00, professor. Significa dizer, professor, que nós pagaríamos R$ 16,00 de juros ao final de quatro meses, professor. Como assim, professor? Se o cara falou para a gente que você tem uma dívida onde o capital é R$ 200,00, esse capital, nesse, sobre esse capital, vai incidir juros de 2% ao mês durante um tempo de quatro meses, professor? Eu tenho dois caminhos para você, três, na realidade. Eu posso simplesmente perguntar para você quanto que se paga de juros em um mês. Para um mês, professor, eu calcularia 2% de... Ah, professor, já sei quanto que é. R$ 4,00. Mas eu não ia fazer todos os meses, professor. Se para um mês é R$ 4,00, para quatro meses, professor, vai ser quatro vezes o R$ 4,00 de juros, que vai dar exatamente R$ 16,00, professor. Ou seja, nos quatro meses, nós teríamos um total de R$ 16,00 de juros. Logo, montante é o valor do capital, que é R$ 200,00, acrescido dos juros, que é R$ 16,00, professor. O montante ficaria em R$ 216,00. Seria um dos caminhos para nós chegarmos a este montante. Segundo caminho, professor, eu poderia analisar, professor, qual é o percentual total de juros desta situação problema. Como assim? Observa aqui, professor, o cara disse para mim que você vai receber 2% ao mês, cada mês 2%, durante quatro meses. Então, 2% ao mês, por quatro meses, dava quantos por cento, professor? Prof, dava um total de 8%, professor. Ou eu calculo juros de um mês e multiplico por quatro, que dá o 16%, ou eu verifico qual é a porcentagem total do período. Como assim? 2% ao mês, quer dizer que no primeiro mês é 2%, no segundo mês é 2%, no terceiro mês é 2%, no quarto mês é 2%. Vai totalizar quanto? 8% professor, de quê? De juros. Então, eu calculo 8% de... Se você calcular 8% de R$ 200,00, você já vai encontrar o seu R$ 16,00. Pronto, bonitinho lá também. É outro caminho que eu tenho. Ou, eu poderia simplesmente jogar tudo na fórmula, professor. Juros. Eu sei que é capital vezes taxa vezes tempo, dividido por... Aqui os alunos se sentem mais seguros ao utilizarmos esta relação. Por quê, professor? Porque se nós utilizarmos esta relação, o meu trabalho aqui é só de substituir, professor. Vai ser o capital, que é R$ 200,00, vezes a taxa, que é de 2%, vezes 4, dividido por 100. O interessante é que na maioria das vezes dá para a gente fazer, ó, simplificação. Multiplicando quem sobrou, 2 vezes 2, vezes 4, vai dar o mesmo, 16. Então, você viu aí três formas diferentes para você, para você estar encontrando, professor. Quatro, na realidade, eu posso fazer a minha conta mês a mês, desnecessário, professor. Porque a gente vê que só é perda de tempo, porque o cálculo que eu fizer no primeiro mês é o mesmo do segundo, é o mesmo do terceiro, é o mesmo do quarto. Eu percebo que é sempre R$ 4,00. Mas é só para, caso a questão queira saber, quanto é o teu montante no segundo mês, quanto é o teu montante no terceiro mês. Mas quase sempre, a pergunta é, qual é o montante ao final do processo, ao final dos quatro meses? É, isso, 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 Gabriel. Para a gente fazer aquela análise total da porcentagem, taxa e tempo, devem estar na mesma unidade. Aliás, qualquer conta que a gente vai fazer, Gabriel, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. É a primeira coisa que deve ser observada, tá bom? Então, prof, eu não sei vocês. Eu, se eu for fazer, eu faço o professor ou calculo os juros de um mês e multiplico pela quantidade de meses, ou eu calculo o percentual total, professor, gerado durante todo o período, que daria aqueles 8%. E respondo a questão da forma que ele for colocar lá para mim, tá bom? Deu para entender? Querem perguntar alguma coisinha? Eu vou para a segunda atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Lê comigo aí, ó. Ele disse para mim o seguinte, um investimento de 300 reais no regime de juros simples, que é aquele que a taxa, que a minha porcentagem, ela sempre incide em cima do mesmo valor. Diz que rende, o que é render para o seu juros? É o que ele vai ganhar, tá bom? Então, rende 48 reais em 4 meses. O Gabriel estava perguntando se dá para fazer por regra de 3? Dá. Dá para fazer por regra de 3. Agora, alguns alunos se atrapalham um pouquinho com relação à organização, porque não é só eu montar a regra de 3. Eu tenho que entender o que ele está perguntando para mim. Tipo, nessa situação aqui, ele quer que você calcule a taxa de juros. Ele quer o I mensal. Quanto que esse investimento, professor, ele rendeu de juros ao mês, ao bimestre, ao dia, professor? Cara, eu tenho duas formas para fazer isso aqui. Primeiro, eu posso, aliás, até 3, que eu posso fazer até por regra de 3. Eu posso usar aquela fórmula, professor. Aqui na minha questão, eu posso começar anotando os meus dados, são os valores que já me foram informados. Ele já me deu o capital, que é de 300 reais, que está dentro do regime de juros simples, que rendeu, professor, juros de 48 reais num tempo de 4 meses. E ele quer que você encontre o I, professor. Ele quer que você encontre quantos por cento, professor, renderam nesse investimento. Prof, aqui, como o meu tempo está em mês, essa taxa aqui já vai sair obrigatoriamente ao mês. Se eu considerar o tempo em meses, a taxa obrigatoriamente já vai sair em meses. Agora, vamos lá. Como é que eu posso estar fazendo isso? Eu posso jogar na fórmula. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100. É um dos caminhos que eu tenho. Tudo bem até aí? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles dados e eu vou substituindo. Diferentemente da anterior, na anterior nós achamos os juros. Nesta não, nesta ele já me deu os juros. Então, no lugar do J, eu vou colocar o 48 reais, que é igual. No lugar do capital, eu vou colocar o 300. No lugar do I, eu vou repetir a letra I, professor, porque é o que ele quer que a gente descubra. No lugar do tempo, eu vou colocar o 4 e vou dividir tudo por 100. Vou resolver essa pequena equação. Vou começar, professor, cortando os zeros do 300 com os zeros do 100 para diminuir a minha conta. E multiplicar quem sobrou. Quem foi que sobrou? Sobrou 3, o I e o 4. 3 vezes I vezes 4 vai dar exatamente 12I é igual a 48. Eu posso dizer que o I é igual a 48 dividido por 12. Prof, 48 por 12 dá exatamente 4% e a unidade ao mês, professor. Fiz com o uso da fórmula. Descobri que a minha taxa mensal, professor, é uma taxa de 4% ao mês. Professor, e para nós acharmos a taxa bimestral, a taxa diária, eu vou necessitar fazer outra conta? Não. Você vai apenas agora fazer conversão de unidades. Como assim, professor? Eu acabei de encontrar, professor, que esta taxa mensal, ela é uma taxa de 4% ao mês, professor. 4% a ponto M. O que ele está dizendo para mim aqui, professor? O que isso me passa de informação? Ele está dizendo para mim que isso aqui é 4% em um mês, professor. É 4% em um mês. Beleza. O que ele perguntou para a gente? Ele quer a taxa bimestral. O que é bimestre para você? O que é um bimestre? Professor, um bimestre são dois meses. Um bimestre são dois meses. Se 4% corresponde à taxa de um mês, qual que seria a taxa, professor? Qual que seria a taxa para dois meses, professor? Ou seja, para um bimestre. Professor, proporcionalidade aqui. A minha taxa bimestral, professor, ela corresponde a 8%. 1%, deixa eu ver ali, o que foi que você colocou ali. Dois bimestres. Na realidade, nós não temos dois bimestres. É isso, Gabriel? Ao bimestre. Não é 4% ao mês? Em um mês. Não é isso? Ele não quer saber nos quatro meses, Gabriel. Vamos lá. Nos quatro meses, nós temos dois bimestres. Ele quer saber em um bimestre. Em um bimestre, Gabriel. Em um bimestre, nós temos o quê? Naquele período, tem dois bimestres, sim. Mas ali, nesse caso, se você colocar o 16%, você está calculando para mim quantos por cento foi cobrado nos quatro meses. 16% é o que é cobrado nos quatro meses. Entendeu? Eu quero saber, quando a gente pede taxa, no caso, é em um mês, é em um bimestre, é em um dia. Então, nesse caso, professor, em um bimestre, ou seja, em dois meses, totaliza, professor, uma taxa de exatamente 8% ao bimestre, professor. 8%. A cada dois meses, você ganha 8%. É isso que ele queria passar para você. Tá bom? Então, professor, a minha taxa bimestral, ela corresponde a 8%, professor. Prof, mas, e para nós encontrarmos, professor, quantos por cento de juros ele cobrou por dia? Quantos por cento de juros ele cobrou por dia? Você não achou a taxa mensal agora há pouco? A taxa mensal, professor, foi de 4% ao mês, não é isso? Em um mês. Em um mês. Professor, eu sei que um mês corresponde a exatamente 30 dias. Ou seja, eu posso dizer, professor, que esses 4% são para 30 dias, professor. Em 30 dias, totalizou 4%. Então, como é que eu faço para encontrar, professor, quantos por cento ele cobrou por dia, professor? Você vai pegar o 4% e o senhor vai dividir por 30. Se é 4% no mês inteiro, diário é 7 dias. Não, não entendi, Gabriel. 7 dias, uma semana. 7 dias, uma semana. No caso, se é 4% em um mês, esse 4% é em 30 dias. Então, eu vou pegar o 4% e eu vou dividir por 30 para encontrar quantos por cento ele cobra por dia. Prof, olha só, 4 aqui não dá para o senhor dividir pelo 30, não é isso? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um zero aqui, um zero aqui e vou puxar uma vírgula. Vou começar a minha divisão. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. Passa. 30 vezes 1 dá 30. Para 40 sobra 10. 10 não dá, né, professor? Para dividir com 30, vou colocar aqui o zero. Professor, 30 vezes 3 dá 90, professor. Para 100 sobra 10. Coloca o zero de novo. 30 vezes 3, professor. Professor, deu uma dízima periódica. Ou seja, a taxa, professor, diária ficou em aproximadamente 0,13% ao dia, professor. Ele cobrou mais ou menos 0,13% de juros ao dia. Se a gente fizer 0,13, 0,13, 0,13 vezes 30, vai chegar naqueles 4% de juros ao mês. É, semana, uma semana, sete dias. É muita informação, é verdade, Gabriel? Vocês entenderam, gente? A conversão de unidades. Essa conversão de unidades, ela vai estar presente em muitas situações e problemas. Cabe a você verificar a primeira etapa resolutiva, que é olhar para a taxa e para o tempo. Verificar se ambas se encontram na mesma unidade. Se não tiver, você vai ter que realizar a conversão da unidade da taxa para a unidade do tempo ou da unidade do tempo para a unidade da taxa, professor. Tipo, nesta daqui, eu vou ter que transformar alguém. Sério, professor. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com poucas transformações. E agora a gente vai reforçar essa atenção, que tem que estar sendo redobrada em cima desse detalhe, professor, que é justamente onde o aluno acaba errando a questão. Um detalhe de nada. Tipo, aqui eu tenho um investimento de R$ 800. Vou lá, como é de praxe. Vou anotar aqui os meus dados. Eu já tenho que essa primeira informação é o valor inicial que foi apresentado. É o meu capital. Eu tenho um capital de R$ 800. E esse investimento de R$ 800 foi feito dentro do sistema de capitalização simples. R$ 800 é uma taxa mensal ao mês de 12%. Ele disse que o meu I é 12% ao mês. Ele quer saber. Calcule o valor deste investimento. Ele quer saber o montante, tá bom? Após um tempo de 10 dias, professor. Ele quer saber o valor do investimento. Ele quer saber o montante de dinheiro que ele vai ter após esses 10 dias de aplicação. Professor, já bati o olho aqui. Olhei para a minha taxa, que está na unidade ao mês. E o meu tempo, que está na unidade dias, professor. Eles não estão na mesma unidade. Não estão. Então, antes de eu tentar fazer qualquer tipo de conta, eu tenho que fazer com que eles fiquem na mesma unidade. Ou a minha taxa, que está ao mês, eu transformar para ao dia. Ou pegar aqueles 10 dias e transformar para mês. Quem você acha aí? Mês e dias, tem que transformar, né, Gabriel? Mas qual dos dois vocês acham mais fácil de transformar? Vocês acham que essa questão é mais fácil eu pegar aqueles 10 dias e transformar para meses? Ou vocês acham que é mais fácil eu pegar aquele 12% ao mês e transformar para dia? 12 sobre 30? Não vai ser o é 30 sobre 12? Quase, Gabriel. Quase. Vamos lá. Vamos entender a lógica. O que ele está colocando para mim aqui? 12% ao mês, ele está dizendo que é 12% em um mês. Não é isso? 12% em um mês, professor. Um mês inteiro totaliza 12%. É o mesmo raciocínio. Se é 12% em um mês, professor, significa dizer que é 12% pelo acúmulo de 30 dias, professor, de taxas percentuais. Ok? Então, é o primeiro, Gabriel, é quase porque você ficou na dúvida lá. Então, você tem 12%, você não quer saber em um dia que é para transformar? A mesma conta que nós fizemos anterior, a mesma. Professor, o senhor vai pegar 12%, que é o mês inteiro, e o senhor vai dividir por 30, que é para saber quantos por cento de juros ele coloca em cada dia. Quantos por cento de juros ele coloca em cada dia? Prof, o senhor vai colocar aqui um zero, não é? Vai ficar zero vírgula. Professor, 30 vezes 4 dá 120, para 120 nada. Prof, essa taxa de 12% ao mês, ela equivale a uma taxa de 0,4% ao dia, professor. Professor, eu, na hora que eu for fazer a minha conta, eu não vou utilizar, professor, o 12%. Eu vou utilizar o 0,4% na hora de operacionalizar. Por quê? Porque a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade. Se o meu tempo está em dia, a minha taxa também tem que estar na mesma unidade. Professor, mas eu não poderia ter transformado aqueles 10 dias para meses? Até poderia, professor. 10 dias representaria, professor, um terço de um mês, ou 0,3333333. Ia dar quebrado, ia dar dízima. Então, se é possível a gente transformar lá, professor, a minha taxa para dia, professor, o que importa eles estarem na mesma unidade. Isso é o mais importante. Agora, eu já posso jogar na fórmula, professor. Depois que taxa e tempo estão na mesma unidade, eu sei que juros é igual CIT sobre 100. Os juros vão ser igual ao capital, que era 800, vezes a taxa, que é 0,4, vezes o tempo, professor. Ele disse que o tempo foi de 10 dias, professora, 0,4% ao dia, durante 10 dias, dividido tudo por 100. Corta os dois zeros do 100 com os dois zeros do 800. Sobrou o que para a gente multiplicar? O 8, o 0,4 e o 10. 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 8 vai dar exatamente R$ 32,00 de juros. Ou seja, nesses 10 dias de aplicação, a pessoa ganhou R$ 32,00 de juros. Quanto que vai render a aplicação, professor? Que é o que ele queria. Professor, ele está querendo o montante, professor. Montante é a soma do capital mais juros. O meu montante é o 800 mais o 32. Ou seja, a pessoa vai sair, após esses 10 dias, professor, com R$ 832,00. Se a pessoa fosse no banco sacar esse dinheiro, ela sacaria R$ 832,00. Vocês entenderam quais foram as dúvidas? Coloca lá. Viu o cuidado que a gente sempre vai ter e sempre terá que ser observado de início, logo, taxa e tempo. Certeza que vocês entenderam? A gente tem ainda muitas atividades hoje para estar discutindo com vocês. Algumas delas, basicamente, para a gente treinar essa conversão de unidade. Ter essa atenção em verificar se taxa e tempo sempre se encontram na mesma unidade. Prof, dá para fazer sem a fórmula esse tipo de questão? Dá sim. Como é que a gente poderia fazer? Eu já trazi outras situações e problemas. Cabe a você analisar aí qual é o processo que você acha mais interessante. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água, dar aquela respirada, tá bom? A gente volta já já. Não é intervalo, não vai embora. Até daqui a pouquinho.